Olá, tudo bem? Que Deus te abençoe. Estou aqui mais uma vez para compartilhar com você algo da Palavra de Deus. Você sabia que o Evangelho de Jesus Cristo, muitas vezes, perder é ganhar? Eu gostaria de ler com vocês uma escritura que está em Filipenses, no capítulo 3. Paulo está dizendo aqui, a partir do versículo 3, diz assim, Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, Segundo a lei, fui fariseu, sabe o que é um fariseu? Certinho, seguidor da lei, sem nada para apontar um erro. Assim era Paulo. Segundo o zelo, perseguidor da igreja. Segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Não tinha como apontar um erro. Mas o que para mim era ganho, eu reputei como perda por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo, e ser achado nele. Você vê que Paulo vem falando que ele perdeu. Teve coisas que ele perdeu, coisas boas, coisas ruins. Mas ele considerou como esterco, e que isso aí não valeu nada, em prol de conhecer o Senhor Jesus Cristo. Você já parou para pensar que nem tudo que você perdeu, era realmente bom? E quando você se dá por conta que você perdeu aquilo, e que aquilo realmente foi a melhor coisa que aconteceu na sua vida, e você diz, graças a Deus que eu perdi isso. Isso é muita doideira, é muita doideira essa vida, não é? Realmente o homem não entende nada do Espírito. A gente acha que ter uma vida feliz e próspera, é só ganhar, é possuir, é ganhar, é possuir. E o pior é que a gente não vê isso só no mundo, a gente vê isso dentro das próprias igrejas. Só falam de prosperidade, de ficar rico, de conseguir isso e aquilo. Até muitas pregações eu já ouvi dizendo, você perdeu tudo, volta para Deus, que Deus vai te dar tudo de volta. Eu vejo Deus balançando a cabeça e dizendo assim, não, não, não é assim. Nem tudo que você perdeu é o que eu queria para você. Aquilo que você perdeu realmente tinha que ir na sua vida. E o que a gente encontra em Filipenses é Paulo dizendo, eu perdi, eu perdi, eu perdi em prol de conhecer a Jesus Cristo, em ter Jesus Cristo, em me achar nele. Paulo tinha até coisas boas, diplomas, muitas coisas certas perante a lei que ele tinha feito, mas ele considerou como nada, ele considerou como perca, a fim de conhecer o Senhor Jesus Cristo. Ele disse, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem do Senhor Jesus Cristo, pela fé em Cristo Jesus. Você tem que conhecer o Senhor Jesus Cristo na intimidade mesmo, e você vai ver que aquilo que você perdeu não era nada. Às vezes penso, que evangelho é esse que estão pregando por aí? Que quando Jesus esteve aqui, ele disse, aquele que quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, toma tua cruz, vem e me segue. Aquele que quiser ganhar a sua vida vai perdê-la, mas aquele que perder a sua vida é que vai ganhá-la. A gente gosta muito de ir em cultos de vitória, em cultos de ganhar, onde você ouve assim, venha para cá, onde você vai ganhar, onde você vai ter a vitória. Pois é, eu estou te convidando agora para você vir ao culto, a um culto de perda, a um culto onde você vai perder, onde você vai jogar o velho homem, a velha mulher fora, e você vai jogar as interpretações erradas, as coisas, os seus conhecimentos, a fim de conhecer ele, a fim de ter a companhia dele, a fim de ouvir ele. Aí eu te pergunto, você está preparado para perder? Deus não é só prosperidade financeira, Deus não é só coisas financeiras, não, não é isso. Deus está querendo que você entregue o teu caminho a ele, confia nele, e o demais, as outras coisas, ele vai acrescentando na medida da tua vida, da tua caminhada. Isso está escrito em Salmo 37, no versículo 5, ao longo da vida você vai ganhar umas, e você vai perder outras. Mas o caminhar com Deus, é muito mais gostoso, é muito mais prazeroso, é muito mais edificante, é muito mais lindo, quando você descobre isso, as perdas, e os ganhos que você tem, nessa caminhada com Deus. O que você perde, é porque Deus quer que você perde mesmo, e o que você ganha, é o que Ele quer que você ganha. Não baseie a sua felicidade, pelo que você perde, ou pelo que você ganhe, mas baseie a sua felicidade, pela caminhada que você tem com Jesus Cristo. É isso realmente que vai te fazer, uma pessoa de bem com a vida, quando você realmente descobrir isso, que perder muitas vezes, é ganhar, quando você está, numa caminhada com Deus. Beleza? Que Deus te abençoe.